O jogo, como todos os jogos da Proliga, equilibrado e difícil. Nós, na casa deles, conseguimos tornar o jogo mais fácil, porque entrámos bem no jogo, fomos consistentes, fomos agressivos principalmente na defesa, conseguimos colocar um ritmo elevado e todas essas situações nos favoreceram em termos da construção de um resultado positivo. Se conseguirmos controlar o ritmo de jogo e voltarmos a ser muito agressivos, no bom sentido, em termos defensivos, acredito que o jogo possa correr bem e correr a nosso favor. Se não o conseguirmos fazer, vamos ter, de certeza, muita dificuldade, porque é uma equipa organizada que sabe o que anda à procura no ataque e, de certeza, tem vindo a conseguir melhores resultados agora nesta parte final da primeira volta e vai nos colocar muitas dificuldades, de certeza.